Parceiro, você quer aprender como desbloquear o Wolverine super rápido e fácil aqui no Fortnite? Então fica até o final desse vídeo, porque mano, eu eliminei ele usando uma pistolinha e ele nem sequer se mexeu quando um tava atirando nele e sim, só tem uma técnica que você pode usar sempre pra tá eliminando esse boss Então, fala brothers! Aqui quem tá falando é o teu brother Now One E hoje eu tô trazendo um vídeo super legal aqui no canal Então já deixa aquele likezão aqui de confiança no comecinho do vídeo porque aqui é vídeo top todos os dias, às 5 horas da tarde no horário de Brasília que seriam às 9 horas da noite no horário de Portugal E velho, deixa aquele likezão aqui também pra nós bater a meta de 400 likes que se nós bater essa meta de likes, o próximo vídeo vai ter um código secreto pra você ganhar um item grátis aqui no Fortnite como por exemplo, um passe de batalha, uma skin grátis ou qualquer coisa que vocês queiram na loja de itens do Fortnite Então deixa aquele likezão, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e coloca na loja de itens o código do criador Now One que é N-A-U-A-N e agora partiu direto pra esse tutorial Pois bem, onde que o Wolverine spawna, mano? Ele geralmente spawna entre ali o Bosque Choroso e a parte do Pantano Gloop nos seus arredores inteiros O Bosque Choroso pode aparecer em qualquer um dos arredores e o Pantano Gloop eu encontrei ele várias vezes no arredor de cima só que tem muita gente que comenta que pode aparecer no canto de baixo do Pantano Gloop Então pode ser que ele apareça nessa localização também pra você Só que o que que acontece, mano? Eu recomendo a vocês aterem fazendo esse desafio no modo esquadrão nem que seja um preenchido porque daí é um desafio que você consegue fazer em grupo Então se, digamos, um parceiro teu acaba aturdoando e eliminando o Wolverine você também consegue desbloquear a skin Só que daí o que que acontece, mano? Quando você tá caindo com o Asa Delta vai caindo nos cantos ali do Bosque Choroso na parte do Pantano Gloop e veja se você já consegue encontrar o Wolverine caminhando ali na parte de baixo E se você encontra, mano, você pega uma arma e você tenta ir em uma elevação digamos, em cima de uma árvore em cima de uma casa ou até mesmo em cima daqueles blocozinhos ali de Gloop que eu tava, por exemplo, aqui no gameplay que tá de fundo porque o que acontece, mano? Se o Wolverine não tá metendo e não tá batendo ali em nenhum jogador com as garras dele e você dá um tiro e você tá em cima de alguma estrutura ele meio que dá uma bugada e ele fica paradaço, mano você consegue atirar nele e ele não faz absolutamente nada Só que, mano, quando você atordou o Wolverine lembre e faça sempre tá eliminando ele o quanto antes porque você atordoa e se você deixa um tempinho ele atordoado ele revive outra vez pelo tema ali das garras que seria uma ideia de imortalidade dele então lembre disso que você consegue tranquilamente fazer esse desafio super rápido e, mano, se esse vídeo aqui te ajudou deixa aquele likezão aqui pra ajudar a comunidade de brothers e aqui já temos outra meta de likes se inscreve aqui no canal ativa as notificações coloca na laje de itens o código de criador na One porque cada vírgula do código de criador na One dou pra vocês, brothers nos códigos segredos aqui nos vídeos do canal com esquins grátis pode ser batalha grátis e etc e agora, em cima da minha cabeça aparecendo outro vídeo com conteúdo muito top e aqui do lado tem uma playlist de dicas Fortnite com outras dicas super legais então clique em cima ali que você vai gostar até mais vídeos parceiro meu nome é meu nome vocês no próximo vídeo valeu, falou e fui!